Gente, muitos inscritos do canal me perguntando sobre a Nuconta, se eu uso, se eu não uso, se vale a pena ou não. Então, eu falo muito pouco sobre a conta do Nubank, a Nuconta, porque eu uso realmente muito pouco, né? Então eu fiz algumas mexidas aí na conta, venho aprender um pouquinho com ela e passar pra vocês também um pouquinho dessa Nuconta. Não tem segredo, tá? É uma conta simples, normal, tá? Digital, com poucas funcionalidades, tá? Mas é uma conta que não tem tarifa alguma, tá? Muitos inscritos me perguntam se abrir a conta do Nubank abaixa o score. Se eu abrir a conta do Nubank, a Nuconta, se é mais fácil ter o cartão de crédito do Nubank. A Nuconta tem cartão de débito? Me perguntam muito isso também. Pra que serve a Nuconta? Então, essas dúvidas eu vou tentar esclarecer pra vocês aqui agora nesse vídeo, tá bom? Muitos tentaram pedir o cartão Nubank através da Nuconta, achando que se abrisse a Nuconta teria cartão de crédito. Não funciona assim, tá? Quem tem o cartão Nubank é mais fácil abrir a Nuconta, logicamente. Agora, quem não tem o cartão Nubank e abre apenas a Nuconta pra pedir um cartão de crédito depois do Nubank, é mais difícil, tá? Porque eles não fazem análise do cartão com a Nuconta. Nesse primeiro momento, a Nuconta, ela não tem nada a ver com o cartão Nubank. Quem tentou pedir a conta Nubank, que é a Nuconta, tá? Pra pedir o cartão de crédito, não funciona dessa forma. A Nuconta é uma conta corrente, onde você tem a conta, o seu dinheiro que você coloca lá por transferência bancária ou por boletos, tá? É R$3,00 a R$300,00 de transferência pro boleto e cai na conta do Nubank e automaticamente começa a render juros, o dinheiro que tá na conta corrente. Uma taxa de R$6,39 ao ano, tá? Um pouquinho a mais que a poupança, mas rende mais que a poupança. Porém, também você vai pagar imposto sobre o seu dinheiro aplicado na conta. Quais são as ferramentas que tem na Nuconta? Você pode fazer transferência via TED, tá? Do seu banco para a Nuconta, da Nuconta para outros bancos, via TED, tá? Depósito via boleto na conta do Nubank, tá bom? Você pode acompanhar em tempo real o investimento que você aplicou, corrigido com a taxa de juros de R$6,39 ao ano. No painel principal, como vocês estão olhando na tela do vídeo, vocês enxergam minha ajuda, perfil, configuração, agência e conta e seu nome em cima, tá? Você pode ver um depósito de R$3,00 a R$250,00 no Nubank. Transferência via TED, basta você colocar o número da agência, conta corrente, CPF, destinatário, o banco. Lembrando que o Nubank pagamentos, a conta é R$260,00, o número do banco, tá? R$260,00 é o número do banco, agência R$0,001 e o número da sua conta corrente, tá? Você pode enviar convites da Nubank, como do Nubank, 10 convites por e-mail, WhatsApp, por Facebook Messenger e mais outras opções, caso você queira ir também, tá? É a mesma coisa do Nubank, você precisa de um convite para poder abrir a Nubank, você vai receber um convite agora, vamos continuar o cadastro, Você segue o passo a passo no aplicativo da Nubank, que é a Nuconta, e assim você continua a operação até você concluir o cadastro, rapidamente é aprovada a conta do Nubank, a Nuconta, e você pode utilizar dessa forma. Leandro, vale a pena abrir a Nuconta? É uma conta digital, como eu acabei de falar no início do vídeo, é uma conta sem tarifa alguma, não pode fazer saque para quem não tem cartão, então se você não tem o cartão Nubank, você não pode fazer saques, tá? Então é uma conta de transferência apenas e pagamentos, tá? Uma conta de transferência e pagamentos. Futuramente o Nubank pode pensar em fazer um cartão de débito, futuramente, neste momento não tem. Então se você pensa em ter uma Nuconta para querer fazer saque nos caixas de 24 horas em bancos, você não consegue. Se você tem cartão Nubank e você é um cliente que gosta de utilizar banco para fazer saque, a Nuconta não é para você, tá? É uma conta apenas de transferência e pagamentos, tá? E rende os juros ali de 6,39 ao ano, tá? Um pouco mais que a poupança. Se você confia na instituição Nubank, é tranquilo, tá? Porque o Nubank é um cartão que revolucionou o país, né? Há mais de 3 anos, se eu não estiver enganado, que o Nubank vem fazendo com que os bancos se mexam, né? Nasceram um monte de fintechs, várias fintechs nascem por dia, né? Porque o Nubank causou tudo isso, né? Se não fosse a Nubank, a Nuconta que nasceu aí, os outros bancos estariam parados aí, cobrando taxa e taxa da gente. O Nubank é um cartão que não cobra taxa, é um belo de um cartão, tem outras variantes como o Gold e o Platinum, né? Tem agora a conta corrente, tem o programa Rewards, para alguns que gostam do programa do Nubank. Já temos um vídeo falando do programa do Rewards, tá? E tem a conta que nasceu aí, a Nuconta, que ainda é para poucas pessoas. Só quem recebeu o convite, que consegue pegar a Nuconta com maior facilidade, tá? Então, no quesito aí, conta digital, é uma conta que eu vejo simples, né? Apenas para transferência e pagamento de contas, e boleto e cartão. Adito eu que lá na frente deve melhorar essa conta digital do Nubank aí, tá bom? Se o score melhora ou abaixa o score, a Nuconta, ela pode derrubar o seu score, porque também eles podem fazer consulta no SPC, para tentar aprovar um cartão. Quando você abre a conta Nubank, a Nuconta, você também pode estar autorizando eles a consultar os seus dados, para poder aprovar um futuro cartão para você. E aí, nesse caso, pode baixar o score sim, tá? Solicitar o cartão Nubank, baixa o score? Pode baixar sim, como já fiz um vídeo mostrando para vocês que baixa o score, tá? Solicitar a conta Nuconta, ela me dá a facilidade ou a probabilidade de conseguir um cartão Nubank? Nesse primeiro momento, não, tá? Não é ligado a conta Nubank, a cartão para solicitação. Então, nesse primeiro momento, se você abrir a conta, depois tentar pedir um convite para o cartão, porque você tem a conta, nesse momento não. Eles podem futuramente ver a sua movimentação na conta do Nubank, isso futuramente, tá? E aí sim, te aprovar ou te mandar um convite para você, porque você é um cliente assíduo da conta Nuconta, tá bom? Este foi o vídeo de hoje, diferente a Nuconta, vale a pena ou não? Acabei de falar para vocês. Vamos para os abraços, então? O abraço de hoje vai para o canal oficial do Túlio. O antes, eu não entendi o restante, Túlio, mas estou mandando um abraço para você. Canal oficial do Túlio. Evandro Fernandes e Maria Aparecida Pinheiro. Um grande abraço do amigo de vocês, o Leandro, do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Olha quem vem nos prestigiar aqui no canal, o Joguinha. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e fique com Deus!